Quero trazer agora informações, na verdade todos os detalhes do que aconteceu na festa das crianças aqui no Jatobá. A gente está recebendo a Natalina, estamos recebendo a Marisete e a Buga. Então a gente vai acompanhar alguns vídeos e algumas fotos também do que rolou na festa que foi realizada no último domingo aqui no bairro Jatobá para atender todas as crianças do Jatobá, do Cidade Alto e do Jardim dos Lagos e convidados porque o pessoal gosta e vai gente de todos os outros bairros também. Eu vou começar com a minha amiga Marisete, ela veio e disse, mãe, eu não quero falar, eu estou com vergonha. Marisete, faz uma festança daquela e não quer falar com a gente, como assim? Bem-vinda. Obrigada, Gi, pelo convite. Eu vim para agradecer você esteve na nossa festa, você viu o quanto foi bonito e o quanto foi importante a nossa festa. A gente está aqui para agradecer a população de Rolim de Moura, todos os comerciantes que nos ajudaram, todas as pessoas, o SPT. E quero agradecer de uma forma muito carinhosa todas as mulheres que fizeram o bolo. Legal. A festa, o bolo, vocês começaram a fazer na terça-feira, né Marisete? O bolo a gente começou a fazer na terça-feira e terminamos no sábado. O bolo é um processo muito dedicado. Você tem que ter um processo dedicado para fazer, para guardar. Então, eu quero agradecer todos os meus vizinhos que guardaram os bolos para a gente, até no domingo. E no domingo, a gente poder atender a população de Rolim de Moura, que é um dos bairros mais carentes. Jatobá 2 e Jardim dos Lagos. Obrigada, Rolim de Moura. Obrigada, SBT. Obrigada a todas as pessoas que tiveram com a gente, doando as doações. E todos os voluntários que ajudaram também no dia. E todas as pessoas que estavam lá no dia para festejar com a gente. Muito legal. Marisete, você realiza a festa já há 12 anos. É uma promessa também? É uma promessa, Gi. Tem 12 anos, desde que eu morava no Beira Rio, eu faço essa festa. Mudei para o Jatobá, aí atendi o Jatobá. Veio o Jardim dos Lagos, a gente também atendeu o Jardim dos Lagos. E não tem tempo para parar. Enquanto eu for viva, eu estou fazendo. Tem uma oração que antecede, um terço. Enfim, é uma festa muito bonita. E vocês fazem essa oração antes como forma de agradecimento por conseguir cumprir a promessa há 12 anos. É. A gente tem um terço, que é um momento de oração. E também para louvar a Deus e agradecer por mais um ano de vida, mais um ano realizado, mais um ano de festa. Certo. A Natalina te acompanha também, né? Eu tenho a Natalina, eu tenho a Buga. A Buga já vai falar com a gente. Estão com a gente na rua, né? Pedindo os patrocínios. E tem aquelas pessoas também que estão para ser voluntário no serviço geral. Vou passar aqui para a Natalina. Isso. Natalina, bem-vinda. Fala para a gente como foi a festa. Boa tarde a todos. Eu sou meia tímida. Fica tranquila. Mas, assim, foi muito bom. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, as crianças. E eu queria agradecer a todos que fizeram parte da nossa equipe e o SBT. E boa tarde. A gente agradece. Olha só, está parecendo batata quente. Não, Natalina. Vamos falar mais uma coisa. Está parecendo batata quente. E boa tarde. Não, mulher. Vamos conversar. Pera aí. Ô, Natalina. A Buga, não. A Marisete surpreendeu, né? Ela disse que estava tímida. Falou super bem. Não falou, Buga? Ela estava enrolando a gente, não estava? Desde o domingo, a hora que eu falei assim. Meninas, eu queria muito que vocês fossem na TV para a gente falar sobre a sua... Eu tenho muita vergonha, pelo amor de Deus. Falou super bem. Natalina, sabe o que me chamou bastante a atenção na festa de vocês? É que os homens também arregaçaram as mangas e estavam lá. Isso é muito interessante. As crianças empolgam todo mundo, não é verdade? É verdade. Eu gosto de ajudar a ver as crianças felizes, né? E lá na minha casa também, eu tenho muita roupa assim para doar, que eu mexo com trabalho social. E eu tenho vergonha de falar, não falo muito não. Igual eu falei para o Marisete, tenho vergonha de pedir, mas de falar eu tenho. De falar eu tenho. Não tem problema não, a gente agradece a vinda de vocês. E a Buga também está aqui. Agora a Buga, minha amiga, eu sei que a Buga trabalhou muito também. A Buga é nossa telespectadora, assiste a gente aí todos os dias, sempre está participando, né? A Buga mandou o convite, me ligou, chamando a gente para estar indo lá. E essa festa, a Buga, a senhora acompanha a festa há quantos anos? A senhora não está aos 12, né? Eu já faço parte da festa com a Marisete há 5 anos. Que ela me convidou, quando pegou uma expansão maior, né? Aí ela me convidou para estar ajudando ela nos patrocínios, que a gente sai na rua pedindo. Aí 2 anos, 3 anos depois, a Natalina chegou para ajudar, para somar com a gente, né? Mas eu e a Marisete já está nessa parceria há 5 anos. Buga, a senhora é evangélica? Eu sou adventista do sétimo dia. Adventista. Olha que legal, gente. A festa, segundo a Marisete, é uma promessa, né? Da igreja católica, que eu vi que tinha a imagem de Nossa Senhora aparecida lá na hora do terço. E mesmo a Buga sendo da igreja adventista, né? Que é uma igreja evangélica também, mesmo assim participa. Então, ali não tem distinção de religião. O foco principal, o objetivo principal é atender as crianças. A felicidade que a gente vê eles, né? Esse ano foi um pouco assim, bem difícil para a gente, né? Porque a gente tem os problemas do dia a dia, né? E, então, assim, a gente ficou muito feliz. Perdemos alguns parceiros, mas ganhamos alguns parceiros. Aí a gente quer agradecer mesmo os comércios e local, né? Que todo mundo, a credibilidade que eles dão para a gente. Alguns lugares a gente chega, eles já chamam a gente pelo nome. Já falam, ah, é vocês, a festinha. Esse ano eu não vou poder fazer tanto, mas a gente está junto. Isso que é importante, né? Nossa, muito bom. E eu sou adventista, mas a gente sempre esteve unida, né? Deus é um só e a gente está unida para fazer a diferença. Nossa, que legal. Eu também mexo com a ação social, né? Faço parte da ação social, tanto no bairro, na associação, na minha igreja. Então, assim, a gente tem contato com o público mesmo, né? Muito bom. Isso é muito bom. Parabéns pela atitude de vocês, pela ação de vocês. Eu fiquei, assim, muito surpresa mesmo, porque é uma festa muito bonita. A união de toda a vizinhança, as pessoas, né? Tiraram ali o tempinho do domingo à tarde, as mães levando seus filhos, os adultos também. A gente fala festa para as crianças, mas os adultos também vão lá, se divertem, comem, né? Ali teve cachorro quente. A gente consegue falar, Buga, a quantidade de produtos? Quantos quilos de bolo? Ó, a gente trabalha lá com 200 quilos de bolo. Esse ano aumentou, né? Ah! 350. Esse ano foi 350. Os cachorro quente, sempre a gente trabalha com 4.500 cachorro quente. Olha aí, tudo isso é bolo, gente. Vocês estão vendo aí, tudo é bolo. 4.500 cachorro quente, 2.000 picolés, né? Mais as balas, pirulito, as pipoquinhas, né? E refrigerante. E refrigerante, a gente, todo ano a gente trabalha com 50 fardos de refrigerante. Porque sempre sobra, a gente doa depois da festa, mas a gente trabalha já para sobrar mesmo. Porque o objetivo é deixar as crianças comerem, levarem e participar e se divertir. Porque a intenção é essa, né? Legal. Aí, todo ano a gente faz isso. É uma correria, uma trabalheira, mas muito gratificante. Vale a pena, né? Vale. Quando vê a criançada ser divertida lá, eu tenho certeza. E a felicidade, porque eu e a Marisete, e ela anda na rua, o pessoal já fala, Tia, quando vai ser a festa do bolo? Que hora que começa? Quando que a gente vai poder já estar comendo? Então, assim, tudo para eles é tia, né? E esse ano, eu também quero agradecer alguns parceiros que a gente não tinha, que veio, né? Para a gente esse ano. Muita gente que foi voluntária, que ainda não tinha sido, me procurou, falou, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E meteu a mão na massa e trabalhou o tempo todo. Então, a gente só quer agradecer mesmo, toda a população. Muito obrigada, meninas. Eu sei que para vocês foi um pouco difícil estar aqui hoje, né? Pela timidez, pela correria, mas eu agradeço de vocês terem vindo para poder falar um pouco desse trabalho de vocês, que às vezes nem todo mundo tem o alcance, consegue ver, consegue participar, né? Então, acho que de uma forma aqui bem prática, a gente está mostrando aqui um pouquinho desse trabalho de vocês, que acontece praticamente durante todo o ano. Porque para realizar uma festa como essa, não é do dia para a noite, não, né? É um trabalho que vem assim se estendendo, acontece há 12 anos, mas lá do meio do ano, antes do meio do ano, elas já começam a arrecadação, já começam a pedir, né? Na verdade, a gente começa com as feiras das pechichas, com as rifas, a partir de março de cada ano. A gente já começa a se organizar reuniões e coisa e tal para a gente conseguir no dia... Trabalhão danado. Está conseguindo fazer a festa. Legal. Menina, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você, Gi, pela recepção que você nos recebeu lá na festa, foi lá para ajudar a gente. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada, obrigada. Obrigada. Agradece aí, Marisete. Aí, Marisete. Obrigada, Gi. Obrigada a todas as pessoas que esteve com a gente esse ano e esperando para o ano que vem. Show. Valeu, meninas.